e faça seus perfumes utilizando os produtos império das essências essa base da infal é maravilhosa temos também as essências da linha premium o fixador almiscar no copo medidor nós vamos colocar 79 ml da base agora vamos colocar 20 ml da essência da linha premium eu utilizei a versão coco mademoiselle e 1 ml do fixador almiscar olha que legal você mexendo e sentindo toda a alquimia depois nós vamos ter que macerar em vidro âmbar e colocar no nosso vidro de hoje se com a válvula recrase também essa tampa maravilhosa esse funil é uma graça agora é só colocar o perfume já macerado essa válvula é show você vai conseguir recravar sem necessidade de um alicate é só apertar com esse dispositivo e pronto o vidro já está recravado agora você coloca uma tagzinha de identificação e tampa com essa tampa maravilhosa seu perfume está pronto